E nós vamos agora aos destaques da coluna Pente Fino com o nosso colega Rodrigo Finardi. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Leandro. Como é que está? Tudo bem, né? A medida do possível. E acompanhando o destaque da coluna Pente Fino de hoje, nós temos a fala da secretária de saúde, Eclesiastes Palhão, não podemos deixar que o medo interfira nas decisões clínicas. Estamos vivendo o pior momento da pandemia, Elixir. Ontem, chegamos a 113% de ocupação das UTIs e 100% dos leitos clínicos. São 78 pessoas internadas. Nos últimos cinco dias, de sexta para ontem, nos boletins da MAU, registramos 22 óbitos. Algo tem que ser feito. População, todo mundo. Já falei, não vou repetir aqui, mas nesse caso específico, o que aconteceu? Tive uma informação que duas pessoas foram até a UPA com o coronavírus e foram, mas com sintomas leves. Deram um remédio simples e pediram, fazem isolamento. E eu falei com a Exxam, se é esse o procedimento, aí diante da nossa conversa surgiu a ideia de uma matéria diferente. Por quê? Qual é o grande problema hoje? O pessoal sabe quando tem que ser internado. Eles não vão ter internado se tem os sintomas fracos, fica em casa. É por estar tirando o local de alguém que pode precisar de uma UTI, de um leito e pode vir a falecer. Então, os médicos fazem essa triagem muito bem. Inclusive, no outro tópico, vou falar do aumento da triagem da força da UPA no combate. O que vai ser feito a partir de agora? A Exxam foi uma que, ela é enfermeira de carreira, que passou o Covid. E ela disse que teve muito medo. Ela ficou 14 dias em casa, ela precisava de isolamento. E teve três, quatro vezes durante esse período que ela achou que tinha ido para o hospital. Mas ela conhece, então ela sabe que não precisava ter ido para o hospital. E por que isso é ruim? Ela disse. Porque, às vezes, a pessoa sai daqui, tu deu lá um remédio para baixar a febre, uma de pirona, algum outro remédio, o cara sai dali insatisfeito com a decisão clínica. Então, não podemos deixar que o medo interfere nas decisões clínicas. Com isso, ele não faz isolamento, ele ou vai fazer um outro exame no laboratório, ou tenta ser internado via pronto-socorro. E nessa questão, ele está andando pela cidade e passando o vírus. No momento que ele detecta e te manda para casa com remédio, fica em casa. Esse é o recado. Eu fiz isso, eu passei do Covid. Eu entendo também que as pessoas mais leigas não tenham essa leitura, mas é assim que funciona. Se cada um que tiver a Covid, numa situação assintomática, algum sintoma mais leve, não for para o hospital, não tem 10, 15 hospitais que vai encher, que não vai aguentar essa estrutura. Então, nós falamos esse chamamento, eu acho muito interessante, e ela lembra, não existe remédio de cura para Covid. Nós não esperamos vacinar a população, mas remédio, assim, de uso oral, não existe. Tu vai, conforme os sintomas, tomando o que necessita, segundo ela. Então, as pessoas têm que estar atentas desse momento crítico, de colapso que vivemos. Se tu foi detectado, tu foi numa UPA, tu foi numa base de saúde, e te deram remédio e tu não precisa ir ao hospital, fica em casa 14 dias. Se o cara perambulando por aí, só vai ser o cara que vai levar mais o vírus e mais tempo vai demorar. E se um dia alguém precisar de um leito, porque essa atuação não vai ter para quem realmente precisa. É um belo chamamento, achei legal, ela disse, eu sou enfermeiro e entendo que quando temos a doença, temos medo. Eu tive medo, ela disse. Então, fica esse chamamento que eu acho extremamente importante para o momento. Verdade, precisamos confiar aí nos médicos. 74% de aumento na busca por cestas básicas. Isso é um reflexo da pandemia. Nós sabemos que até o ano passado, o governo federal injetou recursos do município, nos lembram que tinha de gente parada no passado. Desculpa. Eu falei com a Clarice Moraes, secretária de Assistência Social de Erechim. Como é que está, senhora? Desde o novembro passado, que a gente não tem mais recursos federais, são recursos próprios da secretaria, mas não vamos deixar de atender quem precisa. E ela registrou de janeiro para fevereiro um aumento de 74% dos pedidos. É alto e a tendência que aumenta nos próximos meses se continuar essa situação grave em nós que vivemos. É um lado ruim. Essa é a ponta, o outro lado, a pessoa começa sem emprego, que eu falei ontem aqui, e tem que buscar essas linhas que os governos oferecem para poder, pelo menos, comer. Verdade. Santa terá mais 80 leitos clínicos e 24 vagas na UTI Covid. A minha preocupação é se vamos ter pessoal para atender tudo isso? Mas essa é uma questão que o governo tem que resolver. A gente sabe que é difícil, pessoas, mas por que eu cheguei nessa questão aqui? Na manhã de ontem, conversando com o prefeito Erestinho Paulo Poles, e já vendo os números ruins, nós íamos batendo recorde em cima de recorde, negativos por sinais, recorde em cima de recorde, a gente teve ontem com os médicos de todos os hospitais que estão começando a gravar vídeos. A gente viu ontem o diretor do clínico, acho que é do Caridade, o Paulo Dallagnol, fez um relato. O doutor Kiko Todeskina, acho que também está passando. Também falando sobre isso, passou o convite, é verdade. Então nós temos muitos médicos começando a mostrar que a coisa... Eu acho que esse é o papel, os gestores, quem está na linha de frente tem que falar. Porque aí nessas pessoas temos que acreditar, que a gente está de fora, a gente consome muita informação errada e acreditamos em qualquer um, que é da índole nossa, uma pessoa que tu confia em ter passado a informação errada, tu acaba recebendo como certa. Então essas pessoas ali de frente, enfermeiros falando, eu acho que esse momento é importante, esse choque nas pessoas, esse é o momento de dar para as pessoas ficarem em casa. Então, daí, na manhã de ontem, eu falei com o Polis pelo WhatsApp, eu mandei um questionamento para ele, assim, a prefeita, nós estamos à beira de um colapso, realmente é a capa de hoje. Ontem estava ruim, ontem, ontem pior, e hoje talvez pior. Março vai ser um mês terrível, as águas de março não vão rolar muito. E ele disse assim, não, nós estamos pensando todo dia, nós estamos analisando os números, o que vai ser feito agora? A UPA, ela vai ser reforçada para a triagem inicial. É ali que vai receber mais pessoas, fazer triagem, fica em casa, para o papai, vamos monitorar as pessoas, para não evitar o hospital. O Santa, na próxima semana, hoje está com 15 leitos do TI, ele espera que até amanhã, até já pronto, sejam 18 leitos do TI. Na próxima semana, mais seis, vai ser 24 leitos. E ele dividirá praticamente o hospital Santa Terezinha ao meio, meio para um tipo, para as doenças normais que tem, e a metade, que isso vai dar em torno de 80, 81 leitos, que está havendo ainda, só para a Covid. Então o hospital vai ser dividido ao meio para a Covid. Isso mostra a seriedade da coisa. O que eu perguntei, é possível usar outras estruturas, um hotel com pouco movimento, seminário, para fazer, não digo aqueles de campanha que falam, que não vai ter o TI, mas para as pessoas que têm Covid, então nós temos estrutura ainda. Nós vamos poder, esse primeiro momento, é uma questão que pode ajustar. Ele falou que existe a possibilidade de ampliar uma parceria com caridade, para botar pessoas públicas lá, mas não me explicou bem como ainda, mas está em negociação isso. E uma última informação é que ele, no centro cirúrgico tem o pós-operatório, como estão suspensas eletivas, de poucas cirurgias, tem muito menos, só de urgência, urgentismo, que se faz cirurgia fora da Covid. Essa parte de recuperação dos recém-operados será como uma reserva, caso necessite usar mais leitos além dos 80. Então é realmente uma operação de guerra que você vê. A gente vê que a doença espalhou para o Brasil de maneira uniforme, está todo o Brasil, muito ruim a situação. Eu acho que o Rio Grande do Sul tem a pior, porque eu vi hoje uma matéria no UOL hoje cedo, a pior taxa de ocupação de leitos do TI, 100%, esgotou em todo o Estado, em todas as regiões. É o índice mais alto do país, é o Rio Grande do Sul. Provavelmente amanhã, no anúncio, e ontem a gente adiantou, na Band News, o governador Eduardo Leite, se manterá a bandeira preta, a gente só não sabe se terá mais restrições ou não. Provavelmente, eu acho que se aumenta as restrições, principalmente as noturnas. Então o momento é extremamente delicado, é extremamente onde nós temos que praticar a nossa parte. Nós temos que, quem tem que trabalhar, trabalhe, vai para casa, não fique andando por aí. É o momento, eu sei que isso é cansativo, todo mundo fala, mas nós temos que, o pessoal tem que abrir a caixola e deixar entrar e interpretar texto, e fazer isso, não apenas ouvir e não escutar. Hoje de manhã eu já falava no Café Bom Dia que a gente estava cansado, está todo mundo cansado de falar já, então chegou a hora de todo mundo... Olha, se puderem, nós estamos trabalhando com comunicação, leiam, se você chegou a ler, ontem à noite o Marcelo Santos, jornalista de Marcino Ramos, que é diretor da Rádio Catarinense de Joaçaba, que é um parceiro aqui na TV Bom Dia também, ele fez um texto sobre esse papel do jornalismo nesse momento. É extremamente importante a maneira que ele coloca isso, achei muito interessante, quem quiser ler vale a pena, viu, Leandro? Então essa é a questão que o Polis repassou, porque nós precisamos, agora é para ontem, se mais de 20 pessoas precisarem de UTI e leitos, você faz o quê hoje? Aqui antes não tem ainda notícias que alguém tenha morrido por falta de atendimento, nós temos aqui no vizinho, Xaxerê, Chapecó, tem gente morrendo sem atendimento, não chegamos nesse ponto, se não se faz isso, e tem que ser para ontem, daqui a pouco nós vamos ter que noticiar que a gente está morrendo e não querendo mudar essa notícia. Tomar que a gente não precisa dar essa notícia. Bom, vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar do Castelinho, que as questões legais que envolvem o Castelinho, Rodrigo. Cara, eles mandaram um release, fizeram aquela apresentação na segunda-feira, mas eu me ativo e li ele um pouco ontem, porque tem algumas questões que a gente precisa ser muito claro aqui. O Castelinho é o prédio mais antigo da Elixir de Bandeira, é um símbolo da nossa cidade. Está no brasão, está na bandeira, está nas principais homenagens, tudo é Castelinho. Só não cuido dele, que é o prédio original, mas fazem réplica, desfiram no 7 de setembro, desfiram no 20 de setembro, desfiram na universidade do município, está sempre o Castelinho como um exemplo de tudo. Está no brasão do município, está nas homenagens daquele enviador, tudo é Castelinho. Só não cuido do Castelinho, que está ali o prédio. Com o tempo, eu vou ver ele só por foto, por lembranças. O que é isso? Eu falei rapidamente com o Edmar Almas, que é o secretário de Cultura e Espaço e Turismo, e como ele é da área, ele já trabalhou, acho, naquele Conselho de Cultura Estadual, ele é da área. Então, ele trabalhou quatro anos como diretor no outro governo, e agora, depois, ele trocou de partido, saiu do governo, e hoje ele é o secretário, via PSB. Então, ele sabe, ele tem a tarefa de buscar os recursos para o restauro completo do Castelinho. E aqui que entram as questões técnicas. Para ver que a gente bota uma matéria do Castelinho, vem aquela enxurrada com o inventário, esse prédio de cupim tem que derrubar, faz um prédio ali, não tem porque estar aí. Pessoal, existe condicionalmente as rúbricas específicas. O dinheiro que é para a cultura não pode ser gasto na saúde. Você tem que buscar dinheiro novo, que é o dinheiro, ou de recursos próprios para botar, mas não a vália carimbada. Independente da pandemia ou não, esse recurso da cultura, nesse que mude a lei, tem que ser emitido na cultura. Então, o que é que é? Essa questão é deslegal. Então, não adianta achar que vai mais ou menos funcionar a pandemia. Cada um tem as suas coisas, mas tem muito mais dinheiro gastando. Os recursos livres, você acaba canalizando para quem mais precisa. Você tem as coisas específicas, você tem que ter os recursos livres, normalmente, são impostos municipais. E quanto é? Que esse dinheiro, você faz a sua política de governo. Olha, hoje eu preciso botar mais na saúde, hoje eu preciso botar mais nos asfaltos. É assim que se faz política. E a maioria das pessoas não entende isso e não sabe a importância e história que tem isso aqui. Então, o que acontece? Num primeiro momento, aí que eu quero chegar para a população entender. Num primeiro momento, é inevitável que o município coloque recursos, que é na parte de projetos. Tem vários projetos, vão tentar reaproveitar esses projetos. Foi feito tantos projetos que ficaram nas gavetas mofando, tentar reaproveitar esses melhores projetos. Então, num primeiro momento, é inevitável que o município coloque recursos públicos. Mas, mesmo assim, tentará buscar para ser mais barato na reconstrução dele, no restauro. Porém, aí que está a diferença. Porém, no momento que ele for aberto para a comunidade, o objetivo do plano de ocupação, no Castelinho, é sem recursos públicos. Você tem um fundo que gera, daí é dinheiro de uma empresa, que dá dinheiro de semestre, imposto de renda, que você pode jogar para essas coisas. É quebrar o secretário, criar isso e fazer o pessoal comprar essa ideia. Para dar o dinheiro, no invés do dinheiro sair daqui e não voltar para o governo federal e estadual, deixa aqui para preservar os patrimônios de histórias. Até a abertura do dinheiro público. Posteriormente, será, que esse é o projeto sempre há dois anos, que um fundo específico gere com... Ele não precisa... Ah, quebrou uma janela, não precisa de uma licitação, tem o dinheiro para dar e arruma. Não deixa os problemas se agravar, que cada vez que faz uma reforma, alguma coisa, você vê isso. Eu já vi uma mulher tentando botar fogo no castelinho, tirei fotos disso. Conseguiram por tempo que se começasse a subir aquela madeira velha, o pintor não ia nem ver. Eu vi um pinheiro cair, passar, acho um centímetro para não abrir o castelinho no meio. Os deuses estão nos ajudando, mas vão cansar. Então, a gente precisa dar esse passo a mais. Não adianta, depois que nem quando não tiver que nem a igreja, a matriz original que acabou não estando mais, as pessoas lamentam, ah, que pena que não está. Não adianta, a gente precisa cuidar da nossa história, de preservar os nossos monumentos. Não só ele, eu sempre falo do prédio do Correio Antigo, a casa do professor Mantovani. Qualquer coisa que lembra a história precisa ser preservada. Eu vou te dar um exemplo. A URGS, há anos, ou há décadas, a trupa da arquitetura e urbanismo da URGS sai de Porto Alegre, vem para Erechim para ver os nossos prédios da arte de cor. O centro histórico. O pessoal de fora valoriza o que foi feito no seu passado e o pessoal daqui não, cara. Vamos abrir um pouco nossa mente, a cultura é importante, a preservação da história é extremamente importante para nós contar no futuro, não contar de lembranças nossas, tem que estar lá para mostrar. Eu vivi aqui, tanto é que eu estou tentando, falando com uma senhora que ela foi a última, ela era uma doméstica, foi a última doméstica que trabalhou para uma família que morou no Castelinho, na última das pessoas, família que trabalhou no Castelinho antes de ser desocupada numa época. Então, eu estou tentando fazer uma entrevista extremamente interessante, se eu conseguir, para me contar detalhes no Castelinho quando ela trabalhava fazendo a limpeza para uma família no Castelinho. Bom, pode abrir que tem mais destaques, é isso aí, está aí os destaques da coluna Pente e Fino de hoje, Rodrigo. E olha a capa hoje, mais uma capa forte. Vou passar para a capa. Faça o favor, Patrick. Vou passar já, aí. Para de pintar uma foto forte. Para de pintar as unhas, obrigado. Só uma brincadeira, Mas ele pinta mesmo. A beira do colapso, é isso. Essa só é uma foto de dentro do Santa Teresinha, não é uma foto de arquivo de qualquer lugar do mundo, do mundo, e está mais na hora, pessoal. Vocês lembram, em março do ano passado, fevereiro, os brasileiros aterrorizados com os mortos da Itália. parece que a vida na Europa vale mais que a vida no Brasil, que eu não vejo essa mesma indicação, essa mesma indignação pelos nossos mortos. Está virando uma coisa comum contar mortos, mas são vidas, pessoal, são vidas. E daqui a pouco é teu pai, é teu filho, é tua esposa, é teu colégio de trabalho, é teu amigo, e é esse momento que nós estamos chegando. Vai chegar o momento se a doença se espalhar como está como ela está se oferecendo e as ações não surtindo efeito, nós vamos sim empilhar mortos, infelizmente, vamos sim. Vai chegar o momento que os profissionais de saúde temos que escolher quem vive e quem morre. Vimos recentemente, eu acho que era um vídeo da Prefeitura de Sorocaba, acho que tu chegou a ver, né, Leandro? Tinha três pessoas sendo entrevistadas. Ah, porque eu preciso deixar isso aqui aberto, não sei o que, e pá, 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 e defendendo, que abrisse tudo. Eu acho que tem que ter um meio de tema, não é fácil. Ao final da entrevista dessas três pessoas, o apresentador pergunta para elas, eu não acreditaria muito na doença. Nós temos apenas um leito do TI, aqui, nós temos três pessoas para ser internada, se virem, e tem essas três pessoas doentes que escolha quem vai viver e quem vai morrer. quando essa pessoa se virava, eram três membros da família e ela começava a chorar. Eu achei uma peça publicitária, assim, uma sensibilidade muito grande para chocar e choca. Imagina a Tuta escolher teu pai, tua mãe, teu irmão. Eu não tenho como fazer. E daí o cara disse, pois é, é isso que vai acontecer se nós não se conscientizar e cada um fazer a sua parte. Eu achei muito relevante esse tipo de questão. é que nem outra que rodou no final de semana, não sei nem que município que veio, que era um autodoro que botou. Numa festa sempre cabe mais um, numa UTI não. Eu tenho que começar a ver esses exemplos, acho que é por aí. Eu vejo prefeitos indo em UTIs, prefeitos pedindo o dito de socorro, autoridades mostrando a realidade. Eu acho que esse é o papel do setor público também. Tem que escancarar os problemas, não pode maquiar nada. Tem que ser o mais cru possível, o mais transparente possível. Porque senão as informações saem desencontradas, depois vão dar culpa à imprensa e às vezes a culpa não é da imprensa. Às vezes o pessoal quer jogar a culpa à imprensa, nós estamos aqui checando o dia a dia correndo atrás. A gente não é atendido nas nossas solicitações, nós temos buscado as informações de outras fontes e depois, ah, não era bem isso. Então, a próxima vez, você fala. Eu acho que todos nós passamos por isso no dia a dia. Então, fica aqui um apelo da imprensa, para os órgãos que cuidam disso. Eu não estou falando o que acontece, mas para evitar que isso venha a acontecer. E aperta o cerco, seja o mais cru nas informações, mostrem a realidade de uma forma que choque. Só números não adiantam. Imagens falam mais que mil palavras. Obrigado, Rodrigo. Até a próxima. Até a próxima.